E quem é o senhor? Bom dia, Diamantino. Eu lhe chamei tão cedo assim aqui em casa porque eu quero que você convoque a cúpula do partido. Seja rápido e rasteiro. Qual é o nome dele? É o mar. Quando vamos no mar é profundo. Já foi moAs profundo, vou monter no garão. Seja rápido e rasteiro. Não, eu também quero não colocar pra gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL